Bom, sou o professor Carlos Alves, estou aqui na rua Doutor Celso, número 452 da Unidade de Saúde Básica de Saúde, que eu estou acabando de chegar na Secretaria de Saúde e o posto que atendia na rua Ralf Leitechermes se encontra fechado. E aqui não tem ninguém trabalhando atendendo o paciente. O que eu fui informado é que esse posto só vai ser aberto no dia 25 de junho agora. Ou seja, o posto que seria aberto no dia de amanhã, no dia 19, só vai ser aberto agora dia 25. Tá aí. Eu perguntei a pessoa que me atendeu hoje na Secretaria de Saúde, como é que faz para as pessoas serem atendidas. Ela falou que as pessoas teriam que ir num posto de saúde lá na Praça do Sossego, no Milton Rodrigues. Tá aí um posto que está aqui fechado desde o ano 2016, que eu venho pontuando, né, que não está aberto. Fizeram uma porcaria de umas coisas aqui na rua, que não tem asfalto. Um saneamento de bosta, porque o dinheiro vem, né, o governo manda o dinheiro para fazer um saneamento. Fizeram aqui um paliativo na rua transversal, nessa rua Doutor César, número 242, que fica no bairro Santo Expedito, no município de Itaboraí. Então, esse posto está feito desde o ano 2016. A inauguração, segundo a Secretaria de Saúde, será inaugurada agora dia 25 de junho, a partir das 4 horas da tarde. Faça valer o seu voto. Não cobre seu vereador e o prefeito durante o ano todo, porque o prefeito é pago para fiscalizar o trabalho do prefeito da cidade. Agora, se você achar o prefeito, o estado de Noel, boa sorte para você, porque eu não consigo encontrar esse prefeito. Estou acabando de chegar na Secretaria de Saúde, perguntando por que ontem eu fui no posto de saúde na rua Ralf Redscherma e se encontra fechado. E hoje, vim aqui, porque eles falaram que ia ter atendimento. Aqui, não está tendo atendimento nenhum. Hoje, é dia 19 de junho de 2019. Podem compartilhar esse vídeo. Lembre-se, o seu voto é importante. Ano que vem é ano de eleição. Então, pense direito para quem você vai colocar para ser vereador e prefeito da sua cidade, aqui do município de Itaboraim.